Eu tô na vida de solteiro, meia de casado Hoje eu sou vaqueiro de matemática Eu tô na vida de solteiro, meia de casado Hoje eu sou vaqueiro de matemática E vou só feijando o gato, vou só feijando o gato Vou só feijando o gato, vou só feijando o gato Levando a jaqueirinha pra fazer a mão do mato E começou a vaquejar, deu uma disputa E vou só feijando o gato, vou só feijando o gato Levando a jaqueirinha pra fazer a mão do mato Faz o sucesso assim!